Cremolau, Brenda tá aqui em casa, ela tá ali dormindo. E a moto dela tá ali. Eita, isso é conversa. Vamos esconder a moto dela. Vamos? Calma, calma. A chave, a chave tá dentro do capacete dela. Vai, vai caladinho. Pega a chave e escola a moto dela. Vamos fazer um coragem com ela. Fala embaixo pra ela não acordar. Vai, 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 vai. Esconda ali. Cremolau! Ei, Cremolau, esconda ali atrás do paredão, que ela não vê não. Ei, Cremolau, esconda ali atrás do paredão. Será que tu vai conseguir a moto aí? Isso. Pronto. Deixa a moto aí. Agora a gente vai lá. Agora a gente vai lá e vai dar um susto nela. Falar que assaltaram, pegaram a moto dela e se roubaram. E a chave? A chave? Esconda aí e bota no bolso. É, amiga. Paralela. Você lascou? Agora eu lasquei com ela. Fala que é aquele de lá que ela deu aquela raiva que eu bebi. Pronto. Vamos lá, vamos lá acordar ela. O quê? Vamos lá acordar ela. Continua dormindo. E aí, Gartinha? Tá dormindo? Tu veio de que pra cá? Hã? Tu veio... Pergunta... Tu veio de que pra cá, hein, prensa? Tu veio de que pra cá? Tu veio de que pra cá? Tu veio de que pra cá? Não. Ah, pois... Tu deixou ela onde? Ah, pois ela não tá não? Eita, olha. Nós acabou de te falar... Ô, nós esqueceu de te falar que a rua aqui é meio perigosa, viu? Roubaram sua nota, viu? Roubaram. É sério. Você é o que que dá? Vim pra cá e dormir demais. É. Roubaram sua nota. Você agora... A rua aqui é muito perigosa. Vacilou, vacilou. Já era, viu? Ai, eu tô sendo gostoso da mexida aqui. Não, mas ainda bem que tem o capacete mesmo. Bota o capacete na cabeça, vai de pé. Ei, é sério mesmo. Roubaram aí. Não tá aí, mas não. Tô e não, você? Roubaram sua nota. Roubaram sua nota. Roubaram sua nota. Você foi dormir? Você parece que deixou a chave na ignição, hein? Deixa eu ver a coisa que eu roubo no capacete, ó. Obrigada, pessoal. Eu tô falando só que tá gostoso aqui. É, eu dormi demais. E tu? Você é minha nota? Roubaram sua nota. Roubaram sua nota. Não roubaram nada não, meu capacete. Você tá aí. Ó, paro, não. Você... Você deixou a chave na moto. É, você deixou a chave na moto. Já era, fia. Tava aqui a moto. Perdeu. Eu roubar a moto na porta de casa. A rua aqui é muito perigosa. Eu escutava o contrário. Nem punha aqui. É. Eu não tenho. Eu não tenho. Você é a rua. Não. Eu não tenho. Eu tenho que travar de novo. Começar do zero. A compra da moto. Não. Deixa eu ver ali. Tu tá ali. Por quê? Tá ali. Eu não tenho moto. Bora. É sério. Roubaram sua moto. A rua aqui é muito perigosa. Vacilou. Leva até a gente. E aqui não tem nem câmera, né? Tem não. Não tem câmera. Você não viu não? Não. Não. E tu mora longe, ó. E por que tu não avisou? Vem amizade. Mas que era perigoso. Se eu tava acalmando quando eu dormi na ilha, já tem um demais lá no lugar aí. É porque a gente não queria incomodar. Você tava dormindo, velho. Não, mas você vai pra minha moto. Eu vou dar, né? Foi você, não foi? Não. Você vai. Vai pra minha moto. Cacinei, vai. Você se envia. Tem coisa. E pra cá baterá. Aí tem que trabalhar de novo pra comprar outro. Não. Ele não viu, não. Tava dentro da oficina. E eu acho que perdeu a moto, viu? Não. Vai atrás, meu irmão. Vai atrás. Não tem nada. Vai, meu filho. Vai atrás. Minha moto. Essa é a bola tua. Vai atrás. Minha moto. Roubaram. Minha moto. Carrebaram. Um milhão. Você quer uma moto por aí? Uma 160. Essa. E a moto aqui. Você não vê que roubaram? Vamos lá. A moto dela vai comprar. O parco vai comprar outro. Você tem que falar não, né? Roubaram. Já era, filha. É perigoso o desejo, né? É perigoso. Eu deixei porque tu nos falou. Deu um vazio. Eu deixei aqui. Deixei até a chave lá. Eu deixei. Não, você... Eu acho que você esqueceu a chave. Você deixou na ignição. Deixou sim. Não estou me estressando. Você deixou a chave na ignição. Já era, filha. Agora vai trabalhar três anos. Bora, Tremora. Abriu minha moto, seu filho. Deu um modo assim. Agora você não está vizinhado com o Léo ali, tá? Onde é que está? Eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Porque ela vem pra cá. Dormir, deixa a chave na ignição. E deixa a moto. E bobeira aí? Ela pensa que é que nem ali. Eu sinto lá. Se a moto está lastrada. A moto está legal. Vai para a casa dela. Vai para a casa dela. Eu vou vir aqui a moto. É, vai para a casa dela. Eu vou vir aqui a moto. Eu vou vir aqui o papo. Aí, Otay. E quando eu cheguei aqui, eu estava na calçada. Eu vou vir aqui a moto. Irão. Eu vou vir aqui agora. Eu vou vir aqui a moto. Eu vou vir aqui a moto. Vai para a minha moto. Vai, Cremolau, passei. Eu vou vir aqui a moto. Vai, Cremolau, passei. Quando você vai ao pior. Vai para a minha moto. Vai para a minha moto. Vai para a minha moto. Eu vou vir aqui agora. Eu vou vir aqui para frente. Vai, rapaz. Eu tenho que ir embora. Ainda bem que você me enganou. Eu vou vir aqui o papo. Só sobrou o capacete, Brenda. Vai para a minha moto. Cadê a minha moto? Roubaram. É sério mesmo. Não tem mesmo não. Vai coitando, rapaz. Deixa eu ver se vir. Olha. Só sobrou o capacete, viu? Se eu não tivesse que montar aqui, eu tinha que montar a minha moto aqui. Após, quando eu cheguei, eu deixei minha moto aqui. Deixei minha moto aí. Não tem nem câmera aqui. Não tem câmera. Essa coisa toda, tu está rindo por quê? Rapaz, vai, nossa mesa. Vai, 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 vai. É só assim. Ela vai andar agora assim, olha. Todo tipo, todo que ela está em volta. Cadê a moto dela, hein? Ela vai andar do jeito agora. Ela vai andar aqui mesmo não. Ela vai andar aqui mesmo não. A moto está onde? Pode dizer não a você que roubaram, ué? Eu nesse dia. Cadê a chave? Vem lá. O cabelo está aparecendo. Ei, cabelo de mocó. Você é na agulha. É cabelo de mocó. Eu que isso, meu cabelo mesmo, hein? Tu não tá passei com minha boca, tu não é mostrada. Ah? Tu nem é mostrada e a passagem é linda. Vai atrás da minha moto que eu tenho que ir embora. Eu vou trabalhar ainda. Tu? Sim. Vai a caça mesmo, meu filho. Eu não sei a tua moto não. De roubada, tua moto. Como é que tu vai entender de moto, de roubada? De montar. Vem. Ei, ela vai pro trabalho dela, vai dejeitar aqui, ó. Ela vai de pé. Vou, vou. É, mas eu vou me cair aqui. Bora. A minha éguinha, porra, toma. Tá me fazendo você de um mesmo. A minha éguinha, porra, toma. E você me mora? Mas eu vou por mim aí, quando o outro vai pra casa não, viu? Eu tô só com o capacete, o capacete tá aqui, mas eu agora... E a moto, cadê? Eu vou andar com o capacete e eu sou doida aí. Vai, a moto é visível. A moto, ela não sabe o que é a moto é visível. A moto é visível, ela bota o capacete assim, ó. Agora é bonita, ela é passei no meio da rua com todo mundo. Vai atrás mesmo. Vai. Você tá com a moto não? Eu tô me estressando. Senhora viu uma moto, moço? Uma moto vermelha, que esse safado escondeu a minha moto. Roubaram minha moto aqui, então. Tem câmera aí? Ali tem, ali, ó. Tem câmera aí? Tem ali, ó. Senhora, ela ficou ali. Pronto, agora eu vou pegar o safado de quem é isso aqui, hein? É da Tupã. Agora se esmou tudo, tem roubado a minha moto, vai passar uns três dias com o rabo doente. E eu sei de moto não. Pior que você vacilou deixar a moto aí de bobeira, viu? E com a chave ainda mais. E agora... E agora... Obrigado.